Olá, para você que acompanha a gente aqui em Tela Política, estamos trazendo entrevistas com prefeitos eleitos nas principais cidades do nosso interior de São Paulo. A gente segue com o nosso bate-papo, hoje quem está com a gente é a prefeita eleita de Potirendaba, de Franzotti. Prefeita, obrigado por participar do nosso, aceitar do nosso convite e participar do nosso programa. Olá, eu que agradeço, Casa Grande, é um prazer estar aqui com vocês. Prefeita, vamos falar um pouco, primeiramente, sobre Gifranzotti, figura pública. A senhora faz parte de uma estatística de apenas 10% dos prefeitos eleitos da região são mulheres, ou seja, a participação feminina na política ainda é muito pequena. A senhora, por ser uma pessoa experiente na vida pública, o que a senhora acha que falta para mais mulheres participarem como cargos de prefeitas, vereadoras, enfim, cargos aí representando a sociedade? Então, ainda tem essa coisa de que política é coisa de homem, né? E hoje nós vemos ainda uma situação mais difícil, porque até mesmo os homens de bem estão evitando ser candidatos ou concorrer a algum cargo, né? Os familiares, eu presenciei isso quando fui indicar um sucessor na gestão passada. Então, conforme eu fazia os convites, a pessoa se sentia até preparada, eu via qualidades, né? A pessoa para concorrer e para ser um bom prefeito. Mas aí vinha a esposa e falava assim, não, se ele se meter em política, né? Se ele entrar em política, se ele participar, eu me separo dele. Ou então, quando eu era mais jovem, a mãe vinha, não, eu não posso passar por esse desgosto. É que a política se tornou, de certa forma, diante de tantos escândalos e de tantas situações que a gente vê nos noticiários, na televisão, né? Que se envolver em política é se envolver com malandragem, é se envolver com coisa errada. E isso atrapalha muito, não é? As pessoas de bem e as mulheres também. Eu acho que, principalmente, é essa conotação de que política é coisa suja, é coisa desonesta. Eu acho que isso afugenta um pouco as mulheres. Mas eu penso que é aí que as mulheres deviam entrar. Desculpe o trocadilho, mas para pôr ordem na casa, né? Eu acho que é nessa hora que as mulheres deviam falar, não, nós vamos entrar para fazer a diferença. Para mostrar que pode ser diferente. Então, eu acho que falta um bate-papo maior, uma conscientização. Quando eles falam em cotas para mulheres, eu acho que isso não resolve, né? É uma tentativa, mas não resolve. Porque, na verdade, as mulheres acabam se filiando ou se candidatando para cumprir uma cota. Para ajudar o partido, ajudar o amigo. Mas as coisas vão mudar quando as mulheres realmente forem para a política de forma consciente. Aí eu acho que realmente vai mudar. Quais são as características, a visão da senhora, que as mulheres têm, que fazem com que elas tenham um diferencial na política? Seja na forma de governar, seja na forma de enxergar os problemas. O que a senhora acha que faz diferença nesse cenário? Eu acho que a sensibilidade feminina, né? A gente, em sua maioria as mulheres são mães e aprendem a lidar no dia a dia com diversas situações, né? A mulher, quando administra uma casa e a educação dos filhos, ela acaba tendo contato direto com saúde, porque ela quem leva as crianças, os filhos, até mesmo a sogra, ela quem leva para as unidades de saúde. Ela participa da educação dos filhos, então ela participa das escolas, ela vê como está sendo a gestão da escola, da creche. Ela acaba se envolvendo com segurança, porque ela fica preocupada que o filho frequente aquele bairro ou aquela região da cidade, que é mais problemática. Então, a mulher, ela acaba tendo essa... ela tem mais sensibilidade, eu acho, e ela tem uma visão ampla de tudo que acontece. Por isso que eu acho que a mulher, ela sim pode contribuir muito na política. Vamos falar um pouco sobre a Câmara de Vereadores. Não temos mulheres na próxima legislação em Potirendaba, né? Dos nove vereadores, os nove são homens. Como que vai ser esse trato da senhora com o Legislativo? Eu falo em dois momentos, um por ser um público totalmente masculino e outro porque é um público novo, né? Porque sete... apenas dois dos nove foram reeleitos, então sete são novos nomes que estão chegando. Olha, eu com a Câmara não tenho dificuldade por serem homens. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. A maior dificuldade que a gente tem é, às vezes, com a falta de comprometimento do vereador, né? Quando o vereador está lá para defender um partido dele, uma vaidade, uma causa pessoal e não está lá pensando na população. Eu sempre lidei com esse problema dando muita transparência. Sempre fui, antigamente, ia no meio de comunicação da cidade, que é a rádio local, né? Eu falo que hoje nós teremos o Facebook, Instagram, WhatsApp e outras ferramentas. Então, tudo que eu encaminhava para a Câmara de Vereadores, primeiro eu discutia com a população. Dizia o que eu estava encaminhando, por que eu estava encaminhando e em que ia beneficiá-los. E depois, eu, no momento seguinte da votação, eu explicava quem tinha votado a favor e qual vereador tinha votado contra. Então, porque quando eles votavam contra, não estavam votando contra a prefeita, eles estão votando contra a população. Então, a população precisa saber. Então, eu sempre usei dessa estratégia e sempre me ajudou muito. E pretende continuar utilizando agora. Com certeza. E, prefeito, agora falando um pouco sobre futuro, são quatro anos, a senhora já foi prefeita, já conhece. Portilindaba está reassumindo agora o posto mais importante do Executivo. Mas vai ser um período de muitos desafios. Período ainda de pandemia, a gente não sabe até quando a pandemia vai continuar. E um período de assumir uma prefeitura com problemas financeiros como muitas outras, por conta de queda na arrecadação, uma série de impactos que 2020 está trazendo. Como a senhora está encarando isso e qual a estratégia está adotando para realmente conseguir reverter um cenário que está meio caótico para todo mundo? Olha, eu acho que com muita responsabilidade, mas aos poucos a vida tem que ir retomando. É claro que a gente vai acompanhar os números, acompanhar o cenário estadual e o que tem acontecido no país, até no mundo. Mas, de um modo geral, eu penso que nós temos que ir retomando aos poucos. As escolas, eu pretendo, se o cenário assim permitir, retomar as aulas com todos os cuidados, com todas as medidas de distanciamento necessário e tudo mais. E quanto ao comércio, a gente espera a mesma situação, de que eles continuem trabalhando. Sempre com o mesmo cuidado, com a mesma proteção e tudo mais. Mas parar tudo, recuar tudo e todo mundo ficar em casa e tal. Eu penso que nós podemos ter problemas maiores, problemas econômicos ainda maiores. Já estamos tendo e poderemos ter ainda maiores. Então, dar o apoio e a orientação para que a cidade avance num ritmo, talvez não como a gente gostaria, mas que ela continue o seu dia a dia. E na prefeitura, eu não estou conseguindo por hora, ainda não tive, nós protocolamos um pedido de transição, como eu fiz na gestão passada, quando passei para o atual prefeito. Fiz todo o processo de transição de governo, fornecendo todos os dados, informações. Por enquanto, ainda nós não obtivemos resposta. Porque antes de eu ter todos os números oficialmente em mãos, fica difícil a gente tomar alguma atitude. Composição da equipe de governo da senhora. Quais características que a senhora, enquanto prefeita, leva em conta na hora de formar um grupo de secretários e diretores, enfim, pessoas que vão ser ali a linha de frente de trabalho, que vão auxiliar a senhora na gestão da cidade? Esse é sempre um tema polêmico, porque numa cidade pequena, as pessoas querem que você coloque o sobrinho, o filho, o cunhado, o amigo e tal, e são contra você trazer pessoas de fora para administrar. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas querem uma saúde que funcione, uma educação que funcione. E uma educação e uma saúde e os demais áreas só vão funcionar se tiverem pessoas altamente preparadas para aqueles cargos. E que, muitas vezes, não é o sobrinho, não é o filho, não é o irmão, que a gente estima muito, que a gente tem muito carinho, mas que a gente sabe que não vai dar conta. Então, eu sempre priorizo. É claro que a gente quer, eu preciso de pessoas que eu confie, essa é a primeira regra, né? Nós somos de pessoas que a gente confia, de pessoas honestas, porque a administração pública é cheia de tentações. Então, eu preciso ter ao meu lado pessoas, por isso que fala cargo em confiança, pessoas que eu confio, pessoas honestas e pessoas capacitadas para aquela função. A senhora citou um ponto que é a questão de várias situações que possam deixar a pessoa que não está acostumada com a política seduzidas, talvez. Quais ferramentas a senhora pretende implementar na sua gestão para que realmente evite casas de corrupção, que traga mais transparência para a gestão em relação aos moradores que querem acompanhar a gestão de Potirindaba? Na minha outra administração, eu coloquei câmeras de monitoramento em todas as escolas, em todas as creches, em todas as unidades de saúde. E dentro do prédio da prefeitura, enfim, até no nosso cemitério municipal, em todos os lugares nós tínhamos câmeras de monitoramento. E eu dizia assim, quando os funcionários falavam que se sentiam um pouco invadidos, eu dizia assim, aqui vocês estão tratando do que é público. Quando vocês forem tratar de alguma coisa pessoal, faça isso na sua hora de almoço, faça no seu café, que aí você não vai ter o problema de ser filmado ou gravado. Aqui tudo que está sendo discutido é público. Então, isso aí eu já tomei na outra gestão e se hoje estiverem desativadas, vou reativar tudo. O próprio gabinete meu era todinho filmado, então todo mundo que sentava lá para me pedir alguma coisa, sabia que estava sendo registrado. E isso vai continuar. Então, o dia que você entrar lá para conversar com a prefeita de Potirindaba, o que você falar com ela vai estar registrado. E fora isso, eu sempre filmei as minhas licitações. Todas as licitações nossas eram filmadas. Tanto é que quando eu saí da prefeitura, fiz um backup, levei até para a minha casa cópia de tudo, para evitar qualquer problema. E agora eu pretendo fazer de uma forma ainda mais ousada. Eu pretendo, ao sim que eu conseguir colocar tudo em ordem, que as nossas licitações sejam acompanhadas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. que a gente consiga colocar, ou pelo YouTube, ou pelo Face, alguma coisa assim, para que o que está acontecendo na licitação, todos possam acompanhar, me ajudar a fiscalizar. Essa transparência, acho que é uma coisa que a população pede muito. E quando você traz essa ferramenta, acaba fazendo com que ela se sinta também no direito, ou no privilégio de poder participar da gestão. Outra coisa que eu queria apontar com a senhora, em relação a situações delicadas que impactam diretamente a vida do morador. Uma delas é a educação. Eu acho que a educação é algo que acaba impactando a vida de muitas mães responsáveis. A senhora falou sobre a retomada das aulas. Quais outras prioridades, ou quais outros projetos para a educação a senhora pretende implementar nos próximos quatro anos? Olha, nós, na educação, nós chegamos, nós tínhamos lousas digitais na época. Eu não sei como está agora, né? Vou tomar. Para você ter uma noção, a chamada das crianças não era mais feita em caderneta. A criança se apresentava na frente de uma máquina, a máquina fazia o registro da fisionomia do rosto da criança e registrava a presença, ela entrava na escola. E o que era mais importante dessa máquina? Se a criança tinha que entrar às sete horas na escola, no máximo o prazo era até 7h15. Se ele não entrasse, a máquina expede automaticamente uma mensagem no celular do responsável, seja a mãe, o pai, a avô, quem for que está lá cadastrado, e a mensagem ia assim, informo, né, o senhor, a senhora, que o seu, né, filho e tal não compareceu nessa unidade escolar. Então, era uma garantia de que se o menino ou a menina saiu para ir para a escola e, de repente, os pais já foram trabalhar e, de repente, ele tomou outro caminho que não foi aquele, os pais já vão saber em 15 minutos que... Então, são medidas para que, como eu falei, as câmeras, né, tal, as lousas digitais para uma qualidade maior de ensino, ar-condicionado na sala de aula para uma melhor qualidade, né, para que tenham mais condições de assistir às aulas, essa preocupação do material pedagógico de qualidade logo no início das aulas, né, não aquela história de que as aulas começam e vai entregar material pedagógico, uniforme, quase no meio do ano, isso é muito ruim, né. Então, a nossa preocupação é, desde as pequenas ações do dia a dia até o treinamento constante da equipe, né, os professores precisam estar sempre treinados e motivados, é nessa linha que a gente pretende ir. Saúde. Quando a gente fala em saúde, muitos prefeitos que foram candidatos e foram eleitos ou prefeitos que foram reeleitos pontuam muito a questão do atendimento primário. Estratégia de saúde da família, enfim, esse atendimento que acaba sendo mais humanizado, acaba evitando gastos maiores no futuro. É nessa linha de raciocínio que a senhora trabalha também? Exatamente, sim. Eu penso que algumas ações, né, o médico de saúde família nos postinhos, nos PSFs é importantíssimo, a proximidade com o paciente, né, ele já conhecer o paciente, a rotina dele, saber que, olha, fulano já, ele já sabe que o fulano tem diabetes, que o ciclano tem pressão alta, que aquela senhora tem problemas, faz acompanhamento psiquiátrico, que tudo isso facilita o diagnóstico e tudo isso faz com que o paciente sofra menos e que o município gaste menos, porque já vai direto no ponto, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, além do clínico geral, pediatra, ginecologista, há algumas funções que, alguns médicos especialistas que são muito importantes, para que a gente evite dele chegar no hospital, que a gente consiga tratá-lo, né, orientá-lo, para evitar que ele chegue até o hospital. Outro assunto também que é sensível, principalmente no período de pandemia, é a questão do emprego. A gente sabe que muitas empresas em todo o estado fecharam as portas, outras diminuíram de tamanho, e agora tem aquele momento da retomada. Então, a expectativa de quem está desempregado é conseguir uma recolocação. Quem está empregado é não correr o risco de entrar para a estatística. De que forma a senhora vai atuar para conseguir fomentar a economia local para a geração de empregos? Olha, Casa Grande, quando a cidade caminha bem, nós tínhamos, né, eu sempre vou falar nós tínhamos e nós teremos agora, para ficar evitando comentários de como foi nesses últimos quatro anos. Nós, se imagina uma cidade onde você tem uma circular gratuita, onde as pessoas se deslocam para a unidade de saúde, se deslocam para os clubes de serviço, para o comércio, para a unidade de saúde, onde for gratuitamente. Você imagina uma cidade onde você tem as creches que não têm problema com vaga para acolhimento das crianças e a mesma coisa, a escola. Você imagina uma cidade onde você tem os PSFs, que foi feita na época do Zé Luiz, em cada bairro tem um posto de saúde, tem um PSF. Então, qual empresa não quer ir para uma cidade onde tem uma estrutura de saúde boa, uma estrutura educacional para os seus filhos e dos seus funcionários boa, ou uma estrutura de deslocamento, né, de transporte para que esses funcionários... Então, quando a cidade caminha bem, por si só, ela já é um atrativo, né, para os comerciantes, para os empresários, indústria e tudo mais. Fora isso, nós tínhamos algumas ações como a sala do empreendedor, em parceria com a Sebrae, onde ali pequenas empresas, pequenos empresários, eles tinham toda a orientação e mais, além da orientação, a elaboração mesmo de documentação, inicialmente de forma gratuita, para que a pessoa pudesse começar a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio. Então, era toda a orientação jurídica, né, e formal. Então, eu penso que isso aí, nessa linha, a gente consegue... Recuperar aí o que foi perdido. Vamos lutar para isso, vamos nessa. E, prefeita, outro ponto que eu gosto de sempre tocar com os prefeitos eleitos que eu tenho entrevistado, é falando sempre de futuro, porque é uma constante, ou muitos têm um pensamento do seguinte, fui eleito para quatro anos, vou fazer minha estratégia, pensando na reeleição, ou o que já foi reeleito, tentando fechar ali o grupo de oito anos. Mas é preciso plantar algo agora para colher no futuro. Que tipo de ação que a senhora pretende fazer, não para daqui quatro ou oito anos, mas para daqui 10, 12, 15, 20 anos, a Potirindaba do futuro? Então, Casa Grande, isso é muito específico. Por exemplo, eu lutei muito para conseguir em Potirindaba a perfuração de um poço profundo. e só é concedido, sempre foi, até então, sempre foi concedido um poço profundo para cidades com acima de 50 mil habitantes. Mas eu lutei muito e consegui, direto na Funasa, em Brasília, a perfuração desse poço. Prevendo o quê? Que o nosso problema de água, por quê? A gente furava frequentemente pequenos poços, ia resolver o problema aqui, prejudicava ali, ou resolvia aqui, mas não resolvia lá. Com esse poço, a gente resolveu o problema nos próximos 30 anos, Potirindaba não vai ter problema mais de água com essa. Então, hoje, eu não sei te falar de pronto agora, mas a gente sempre pensa assim. Quando o Zé Luiz fez as lagoas de tratamento de esgoto, até o sanitário, também foi pensando no futuro para que a gente tivesse o nosso esgoto 100% tratado que nós tínhamos e todo o nosso lixo separado e enterrado só o orgânico e tal. Tivemos um problema nesses quatro anos aí, infelizmente, mas a tentativa agora é retomar e ampliar essas lagoas, ampliar para que a gente possa resolver. Não adianta a gente resolver o problema da água aqui se o esgoto depois não comporta ali essas lagoas. Então, a ideia sempre é nós precisamos de mais uma escola no município, a cidade vem crescendo muito e as nossas salas de aulas, por mais que eu tenha ampliado duas escolas na minha gestão anterior, nessa gestão não foi feito nada nesse sentido, então a gente está precisando de mais uma escola. Então, em cada área, a gente está sempre projetando, pensando o futuro. Nós temos um fórum lá em Platirindava hoje, que é um modelo na região, não tem nenhum tamanho, estrutura do nosso, quer dizer, com relação ao nosso fórum, também nos 20, 30 anos, não temos o que pensar pelo tamanho, pela estrutura. Então, pensar em cada área e buscar junto ao governo estadual e federal recursos para... Para a gente concluir, a senhora citou nesse ponto que é o que eu ia falar justamente agora, essa articulação governo federal, governo estadual para conseguir recursos, enfim, essa negociação é sempre muito importante. Gifranzotti, qual é o perfil da Gifranzotti nesse momento de negociação? É aquela coisa meio gerentona, que é duro na queda, não abre mão, é uma coisa mais manzona, vou para negociação, vou tentar pontuar, ou um terceiro perfil que é uma gestora prática, é isso ou não é? Ou talvez uma quarta opção. É um pouco de tudo isso aí. Eu não... Por exemplo, se eu falar para você que houve duas situações que eu cheguei chorar, chorar não é no sentido de pedir, é chorar, literalmente chorar, com relação ao Poço Profundo em Brasília, na Funasa, com o Pires, quando eu cheguei lá e ele disse para mim, não, não vai dar para sair agora, eu comecei a chorar. Aí ele falou, ele ficou... Porque um prefeito não chora, um prefeito vai lá, argumenta e tal, mas naquela hora, assim, eu fiquei tão sentida que eu comecei a chorar. Mas é claro que de uma forma, mas ele percebeu as lágrimas de... De decepção. De decepção. Mas aí não desisti, continuei com o Michel Temer, que era na época, tal, e consegui. Então eu tive um momento de emoção e ele ficou sensibilizado ali, ele não imaginava aquilo, o quanto era importante, o quanto... E depois teve um momento de gestão, onde eu fui junto ao Michel Temer e argumentei e tal. Então a gente, eu falo que nós mulheres é um pouco disso. Teve uma situação também no Palácio em São Paulo que ficou marcada. Na época do fórum também, estava tudo organizado para que saísse o nosso e mais três cidades não tão próximas. E aí o governador disse que por uma contenção de despesas, tal, não sei o quê. Aí no momento lá de uma solenidade, eu encontrei os outros três prefeitos e falei, olha, nós vamos ter que falar com ele de qualquer jeito hoje. Aí eu falei, eu dei uma ideia, chegamos perto dele assim e a gente fez um cordão, abraçamos o governador assim. Segurança até se aproximara, aí o Alckmin na época, deu um sorriso e falou, não, pode deixar. Então o que eu quero dizer? Que a gente usa de todos os, desde um projeto muito bem montado, porque não adianta você ir pedir recursos se você não tem projeto bem avaliado, com um bom engenheiro, com um bom financeiro, com um bom, né? Então precisa da parte técnica, precisa daquela parte que a gente tem de relacionamento, de conhecer as pessoas, que a gente foi adquirindo isso no decorrer da nossa vida. Precisa daquela hora da sensibilidade mesmo de você tentar amolecer o coração daqueles políticos que estão lá em cima, que às vezes já endurecem, já estão endurecidos. Então de repente precisa chegar a gente do interior, uma mulher para, né? Então eu não tenho vergonha de dizer que já dei a meia algumas lágrimas, já, mas sempre para uma boa causa. É isso, prefeita. Obrigado pela participação, pela simpatia, pela transparência e conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Para você que está em casa, existem outras entrevistas disponíveis aqui nessa temporada com prefeitos eleitos do nosso Tela 2. É só você acompanhar onde, como e quando você quiser. Até a próxima. Tela 2. Obrigado.